Então, galera, hoje, como o Cid falou aí, né, a gente vai tratar sobre métricas, na verdade, quando a gente fala de coluna, a gente fala de análise de métricas, e isso é bem importante para justamente vocês terem o controle da campanha de vocês, né, não só a gente fala campanha como um todo, mas, na verdade, o mais importante de ter o controle é do conjunto de anúncios de vocês, porque é um editado em cada cidade individualmente. Para ter esse controle, você precisa analisar alguns dados, né, mas hoje a gente vai fazer um passo a passo aqui, justamente para quem ainda não sabe configurar essas colunas no gerenciador, para a gente poder fazer vocês ficarem com o gerenciador aí bem mais limpo para analisar as métricas de uma maneira mais efetiva, né. Então, vamos lá. Quando vocês acessam o gerenciador, né, e nunca mexeram nas colunas, ela provavelmente vai estar ou em desempenho ou em configuração. Geralmente, ela fica em desempenho. Então, a coluna de vocês fica assim, bem suja. Então, tipo assim, quando vocês acessam, né, vocês, inicialmente, sem ter mexido em nada nas colunas, vocês não têm tanto controle de métricas de cara. E métricas, Sampaio até já falou um pouco, né, inicialmente, métrica que importa para a gente é compra e custo por lead. No caso, né, a gente se baseia inicialmente em questão de desativar cidades ou não no custo por lead, né, porque aquela cidade, ela não deu conta, às vezes, a nossa métrica de compra ali é até, sei lá, seis reais e não necessariamente você vai deixar gastar até seis para ver se vai ter uma compra para poder desativar. Então, geralmente, o que a gente inicia é com o custo por lead e aí a gente vai começar a configurar a coluna com base justamente nas análises que a gente vai fazendo. Poxa, o que é que faz? Qual é a primeira análise que a gente faz? É custo por lead? Então, a gente inicia a coluna ali ou com cadastros, né, ou com resultados que dá no mesmo. Como a nossa campanha é de conversão para cadastros, resultado é sinônimo de cadastros no nosso caso aqui. Então, eu vou ensinar vocês a partir de agora, né, no conteúdo mais prático, a como configurar essas colunas para vocês terem tudo ali nos olhos. Para vocês terem uma ideia, só para ser tanto de exemplo, se não tivesse configurado e entrar, ia estar assim. Para eu ter uma ideia de como está performando, ia ter que puxar para cá. Quando eu coloco aqui na minha coluna Carvalho, né, que é a coluna que já está configurada, só de eu abrir o gerenciador, eu já sei quanto é que está meu custo por cadastro, né, meu custo por lead naquele momento. Então, já fica muito mais limpo. Às vezes, eu não preciso nem mexer em nada. Às vezes, eu abro o gerenciador, abro aqui nessa tela, eu dou uma olhada ali, o custo por cadastro está baixinho, eu fecho e vou fazer outra coisa. Então, já economiza tempo e fica, com certeza, com o gerenciador muito mais, muito melhor para trabalhar, né. Mas, para personalizar a coluna, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que vir nesse botão aqui de colunas e ficar logo acima aqui da sua campanha. E aqui vai te dar uma série de exemplos, né. Você clica aqui novamente e vem cá embaixo em personalizar colunas. Então, vamos lá, né, para o conteúdo prático. Para personalizar as colunas, eu gosto de primeiro limpar tudo. E depois, eu vim fazendo do zero, porque aqui, geralmente, tem muita coisa que a gente não vai utilizar. Então, eu limpo, venho aqui nesse xzinho aqui, saio apagando todas as colunas que já estão. O nome da campanha, a gente não consegue remover e não precisa, né. Pode ser até relevante para a gente. Então, a gente deixa aí. E aí, qual é a primeira coluna que eu gosto de colocar? É a coluna de resultados ou a coluna de cadastro. Vai dar no mesmo, é redundante. Eu costumo colocar resultados. Por quê, né? Porque é a primeira coisa que eu quero ver se está ocorrendo ou não. Então, tipo, eu quero abrir o meu gerenciador, minhas campanhas começam a rodar às 7 da manhã. Eu quero abrir o gerenciador ali por volta das 8h30, 9h e ver que teve pelo menos um cadastro. Porque eu sei que minhas campanhas estão rodando. Se eu abrir o gerenciador 9h, já tem duas horas que as campanhas estão rodando. E eu subo 54 cidades, né. Então, vamos pegar a proporção. Então, se eu subo ali 9h e não teve nenhum resultado, nenhum cadastro, tem alguma coisa errada. Então, a primeira coisa que eu quero ver é se estão tendo os cadastros. Porque se não tiver, eu já tenho que mexer em alguma coisa. Tem algo errado na estrutura ou nas próprias campanhas e etc. Então, primeira coisa, resultado e ele está logo aqui em cima. Resultados. Ele é uma das primeiras opções que fica aqui para a gente. Beleza. Resultado é simples, né. Vocês já entenderam o que é, quantos cadastros teve. A segunda métrica que eu gosto de deixar logo ao lado de resultados é o custo por resultado. Porque já fica ali, uma é ligada à outra, né. Quanto mais resultados eu tenho em tese, mais menor é o meu custo por resultado. E como eu utilizo o custo por resultado, que é o meu custo por lead, né. É o meu custo por cadastro. Para decidir se eu vou desativar ou não as cidades, eu quero que essa seja a primeira métrica após o resultado para eu analisar. Se eu abrir ali e tiver mais do que 75 centavos, que é a minha média, no caso de vocês, mais do que um real, com certeza eu vou ter uma ou várias cidades que estão acima de um real. Então eu tenho que ir lá em conjunto de anúncios e verificar quais são as necessidades para desativar. Da mesma forma que pode acontecer de eu abrir e minha meta é um real e estar a 50 centavos. Muitas vezes eu nem abro a aba de conjunto de anúncios para ver. Porque se você está a 50 centavos, mesmo que tenha alguma cidade um pouquinho acima de um real, no geral ainda está dentro do que eu posso pagar, posso deixar rodando aí no automático. Então, custo por resultado é o que a gente vai querer colocar aqui logo depois do resultado. Vocês podem digitar aqui em pesquisa, custo, o resultado, já está ali. Então, essa é a nossa segunda coluna que a gente vai utilizar. Depois disso, essas duas colunas aqui são as colunas principais. Só com essas duas colunas você já consegue analisar se vai desativar ou não alguma campanha e etc. Então, só que isso aqui já daria para trabalhar. Mas a gente quer mais detalhes. A gente quer saber, por exemplo, o quanto gastou até aquele momento. Tudo bem? Passando aqui rapidinho, só para avisar que nós temos a maior e mais completa estrutura própria para afiliados do Brasil. O legal é que você pode vender nessa estrutura produtos da Hotmart. Mais de 30 produtos selecionados, produtos fáceis de vender, com mais de 60% de comissão. Eu separei um vídeo explicando mais sobre isso e eu só quero te avisar que você pode assistir esse vídeo a qualquer momento. Ele está aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugarzinho aqui tem um izinho para te levar a esse conteúdo. Te espero lá. Voltando para o seu vídeo. Então, valor gasto é uma das colunas que a gente vai utilizar muito aqui. Depois de valor gasto, eu gosto de deixar uma coluna de cliques no link. Essa é uma coluna que para vocês, por exemplo, pode ser opcional. E aí, por que eu deixo o clique no link? Porque eu tenho uma métrica aqui que eu utilizo, que não necessariamente é para vocês utilizarem, principalmente nesse momento. Sigam o que o Bruno está falando. Eu utilizo o que? Se a cidade gastou ali 25,50 centavos e não teve nenhum clique no link, eu nem espero ela bater um real para desativar. Eu já desativo ela. Depois de cliques no link, eu gosto de colocar a visualização de página de destino e essa daqui é ainda mais opcional do que o clique no link. Eu disse a vocês que eu me baseio no clique no link para desativar a campanha se ela não tiver um clique, perdão, se ela não tiver um clique, até 25,50 centavos. A visualização de página de destino, eu não uso para nada. A única coisa que eu posso utilizar ela é para tirar uma dúvida. Por exemplo, uma cidade teve dois cliques no link e nenhum cadastro e ela está ali a 49 centavos, 50 centavos. Aí eu vou dar uma olhada. Eu vou dizer, poxa, beleza. Eu não desativei ela com 25 centavos porque tinha clique no link, mas agora ela está chegando nos 50 centavos, teve clique no link, eu não desativei porque tinha clique no link, teve clique no link, mas não teve nenhuma visualização de página de destino. Não é eficaz para mim. Como é que eu vou manter uma campanha que as pessoas estão clicando, mas não estão esperando a página carregar? Eu vou e desativo. Mas é ainda mais opcional do que o clique no link. Depois da visualização de página de destino, eu gosto de deixar uma coluna de cadastro. Para eu colocar o custo por cadastro, pessoal, aqui no mesmo local que tem cadastro, tem total, único, valor e custo. É só eu marcar custo que já vai ficar ali o custo por lead. Depois dessas métricas de cadastro e custo por lead, que é redundante, como eu falei para vocês, eu gosto de utilizar a finalização de compra. E como eu expliquei antes de iniciar a aula, a finalização de compra também é opcional, porque você não vai se basear na finalização de compra diretamente para desativar alguma cidade. Você vai se basear em custo por lead e em compra. Mas aí eu deixo finalização de compra justamente porque pode ser útil para mim decidir se uma cidade que está um pouco só a mais do meu custo por lead ali, se ela vai ficar ativa ou não. Pode ser uma opção para vocês, mas de início, trabalha no custo por lead ali, bater um real e ativa. Vocês podem deixar aqui já pronto, porque no futuro, se vocês quiserem dar essa permissibilidade um pouco maior, fica a critério de vocês. Então, eu gosto de utilizar a finalização de compra, mas também é opcional. E depois vem a última coluna que eu utilizo aqui na minha estrutura, que é a coluna de compra. E essa coluna de compra, ela é importante. Coloco compra, desmarco aqui, deixo só compras e coloco também o custo por compra. Por que eu deixo essas duas colunas aqui? Simples. Às vezes, seu lead vai estar acima. Sua meta é R$1,00, seu lead está R$1,10. Mas, o seu CPA, que é o seu custo para fazer uma venda, digamos que o seu CPA ideal é de R$10,00. E aqui naquela cidade, o custo por compra, tiveram duas compras e o custo por compra está R$3,00. Você vai desativar aquela cidade? Fica a seu critério. Eu não desativaria. Deixava ela rodar mais um pouco, porque apesar do custo por lead ter passado, o custo por compra, que na realidade é a métrica mais importante, está dentro do meu ideal. Então, eu deixo ela rodando. Então, eu coloco aqui compras e custo por compra, justamente para eu ter essa base. E está pronto. Então, está pronta aqui as nossas colunas. Vai ser resultado, custo por resultado, valor gasto, clique no link, visualização de página de destino, cadastro, custo por lead, finalização de compra, compra e custo por compra. Então, quando a gente terminou de configurar isso, vocês vão clicar aqui em salvar com pré-definição e vão colocar o nome. Eu não vou colocar o nome Carvalho, porque eu já tenho a minha coluna de Carvalho, que é igualzinha a essa. Vou colocar, sei lá, Lucas. Então, beleza, pessoal. Lembra que a gente salvou com pré-definição e colocou o nome nas colunas. Eu coloquei o nome Lucas, né? Vai aparecer aqui com a coluna chamada Lucas. Está vendo aqui embaixo? Carvalho, mineração, Lucas. Quando eu clicar nessa coluna Lucas, tudo aqui vai mudar para aquela pré-definição que a gente fez. Mudou, está vendo? Ficou igualzinha a gente fez lá. Resultados, custo por resultado, valor gasto, clique no link, visualização de página de destino. Pessoal, eu esqueci de uma coisa, me perdoem, que eu só vi agora. Eu esqueci de veiculação. É importantíssimo, veiculação, para você saber se está ativo, se está programado. Porque, por exemplo, aqui eu coloquei, né? Só tem uma cidade rodando hoje para mim. Eu desativei ontem elas. Eu não consigo saber se essas outras cidades aqui que estão com o botão ligado, se elas estão rodando e não tiveram nenhum cadastro e nenhum gasto ainda, ou se elas estão programadas. Então, com essa coluna veiculação, a gente consegue saber. E aí, tem essa coluna aqui de veiculação. Vocês selecionam ela também. Eu gosto de deixar ela logo ali em cima também, do lado de resultados, justamente para ter essa ideia. Assim que eu abro de saber se eu preciso verificar aquela cidade ou não. Porque, às vezes, a cidade está só programada. Então, não tem por que eu ficar mexendo. Para vocês mudarem a coluna de lugar, é só clicar e arrastar. Só ir puxando aqui. Pronto. Gosto de deixar desse jeito. Está prontinho. E quando você clicar em salvar com a pré-definição, já vai estar com a pré-definição que você já tinha acertado antes. E estão prontas as colunas, né? O que a gente queria. Mas, eu ainda faço uma observação para vocês. Geralmente, todo mundo deixa salvo aqui nos favoritos, né? O gerenciador de anúncios. É costume para ficar mais fácil de clicar e abrir. Aí, o que eu recomendo a vocês? Depois de ter feito as colunas, salvar como padrão. Definir como padrão. E depois de definir como padrão, salvar novamente o favorito. Clica aqui para salvar favorito, né? Isso aí, vocês sabem. E colocar o nome que vocês quiserem. Gerenciador de anúncios mesmo, se possível. Por que fazer isso? Porque se eu não atualizar o favorito, quando eu clicar no outro dia, né? No meu favorito, vai estar novamente em desempenho. A gente não quer isso. A gente quer que já abra a nossa coluna que a gente citou, né? Então, você define com pré-definição e coloca e salva novamente nos favoritos. E por que definir como padrão também, né? Já que só colocando e salvando nos favoritos vai aparecer. Porque se você estiver passeando pelo gerenciador aqui, sei lá, você está em configurações do negócio. E voltar para o gerenciador sem a coluna que você criou sem o padrão, você não vai voltar para desempenho de novo. Então, no final, é só fazer essas duas coisas. Clica aqui. Define como padrão. Define como padrão. E após isso, salva. Mais uma observação. Para salvar como favorito, eu sempre recomendo que vocês venham aqui e coloquem hoje. Porque se eu salvar do jeito que eu salvei aqui, que estava no dia 24, quando eu clicar no favorito, esse favorito sempre vai aparecer com as métricas do dia 24. E quando eu salvo em hoje, eu posso salvar e toda vez que eu abrir, vai abrir em hoje. Não necessariamente vai abrir as métricas do dia 26. E é isso, pessoal. É uma parada bem fácil de fazer. Não é nada fora do comum. E aí, gostou do vídeo? Aproveita e assista mais vídeos que aparecem aqui na tela. Eu separei aqui uma playlist de um curso muito bom para você fazer. Está completo e é 100% gratuito. Tem aqui também um vídeo muito interessante, que eu acredito que vai ser muito bom para você que assistiu esse conteúdo. Então vai lá que eu te espero. E aí, gostou do vídeo?